Uma parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca do município, por meio de um acordo de cooperação técnica, permitiu que os moradores do projeto de assentamento do Engenho d'Água pudessem assinar nesta terça-feira, no povoado Vitória, no 2º Distrito de Caxias, os contratos para o crédito e instalação, nas modalidades Fomento, Fomento Mulher e Apoio Inicial. Ao todo, 147 famílias estão sendo beneficiadas com os fomentos. Com certeza tem condições das famílias implantarem seus recursos, elaborar através dos seus projetos, melhorar de vida e ter condições de retornar ao governo a quantia que tem do desconto que eles tiveram, que é ótimo, e eles devolveram no tempo certo. Além dos produtores, parceiros e um representante do Legislativo Caxiense também se fizeram presentes. E não tem coisa melhor do que você ver eles poderem ter esse dinheirinho para trabalhar, ter esse dinheirinho para comprar suas galinhas, ou fazer outro direcionamento, tá? Então é isso aí, é por aí que funciona a coisa. O apoio inicial terá crédito de R$ 5.200,00, com desconto de 90% em três anos, e o produtor vai devolver apenas ao Estado R$ 526,00 do crédito recebido. Já o crédito na modalidade Fomento está no valor de R$ 6.400,00, e tem desconto de 80% após um ano, e o produtor devolve apenas R$ 1.327,00. Já o Fomento Mulher, que tem valor de R$ 5.000,00, tem desconto de 90% e a mulher devolve R$ 1.005,00 para o Estado. Toda a assistência técnica é gratuita, oferecida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Dois anos atrás foi pensado junto com o agricultor o que cada um individualmente gostaria de trabalhar. Então nós construímos em conjunto o agricultor e o técnico, uma vez construído, encaminhamos todos os documentos e o projeto feito para o INCRA, que avaliou e agora veio a fase de assinatura do contrato. Então aquilo que foi pensado há dois anos é o que vai ser colocado em prática a partir de agora.